Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo, e te vejo feliz. Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo, e te vejo feliz. E na ânsia mais louca, no céu da sua boca, no alto as estrelas me dizem, meu bem. Que a vida é isso, que eu vivo por isso, que você me dá, me dá. Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo, e te vejo feliz. Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo, e te vejo feliz. E a beleza é nada, se for comparada, com tudo que eu vejo em você, meu bem. O amor é perfeito, me amarro no jeito que você me dá, me dá. Tudo isso que você, meu bem, 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 me dá. Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo, e te vejo feliz. Na paz do seu sorriso, meus sonhos realizo, e te vejo feliz. E nós dois num abraço, roubamos o espaço, e te vejo um amor com você, meu bem. E perco o juízo, pois o paraíso é o que você me dá, me dá. Tudo isso que você, meu bem, 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 me dá. Tudo isso, tudo isso, tudo isso que você, meu bem, me dá. Isso que você não veina